E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo 7 dicas de combate no GTA 5 Online. E o pessoal que é mais o PVP do jogo já vai saber a maioria dessas dicas do vídeo. Então esse vídeo é mais pra galera que tá começando agora. E o GTA 5 Online é um jogo que tem jogadores novos todos os dias. Então fica até o final do vídeo que o vídeo de hoje tá top. A primeira dica é nunca dar cover em lugar nenhum. Esse cover é um sistema que a Rockstar colocou no jogo para o jogador se defender. Mas não adianta de nada. Você sempre precisa ficar em movimento pra não tomar nenhum tiro de sniper ou qualquer outra arma. Claro que essa dica a maioria dos jogadores já sabem. Mas como eu já falei tem um monte de jogadores novos todos os dias no game. A segunda dica é usar capacete barístico para tomar menos dano. A maioria dos tryhards também usam um respirador junto com capacete. Esse respirador não tem funcionalidade nenhuma. Mas se tornou um símbolo dos tryhards do GTA 5 Online. A terceira dica é você treinar o drogar em primeira pessoa. Porque em primeira pessoa você fica mais ágil em sniper. E você consegue bugar o teleguiado e lança granada mais rápido. Que essa já é uma das próximas dicas que eu vou passar nesse vídeo. A quarta dica é você colocar munição incendiária infinita na sniper. Essa munição você desbloqueia com as pesquisas do bunker. Para colocar a infinita você vai precisar de um terror bite ou o centro de operações móveis. Com a oficina de armas compradas. Agora aqui no rifle de precisão pesado você muda para a MK2. Agora você coloca a munição FMJ nessa arma. E enche de munição ali. Precisa ficar cheio. Agora você vai no rifle de elite e também muda para a MK2. E coloca a munição incendiária. E nessa arma também enche de munição. As duas precisam ficar lotadas de munição. Agora você parte Start, GTA Online, Serviços, Jogar Serviço, Criados pela Rockstar, Missões. E entra lá no lobby do Serviço Titânico. Entrando no lobby você já pode sair. É só entrar e sair do lobby. Aqui na seção entra de volta no com ou no terror bite. Vai aqui no rifle de precisão pesado MK2. Que a gente tinha colocado FMJ. E agora você coloca a munição incendiária. Agora aqui no rifle de elite MK2. Você coloca carregador estendido. E pronto. Agora toda vez que acabar a munição. É só você entrar no lobby do Serviço Titânico. E sair que vai estar recarregado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a quinta dica você vai precisar treinar, que é o recarregamento rápido de qualquer arma, que é você pular aquela parte em que o personagem recarrega a arma. Para isso você vai precisar ficar em primeira pessoa, não funciona em terceira pessoa. Agora você pega um teleguiado, lança granada ou qualquer outra arma. Eu vou usar o teleguiado aqui como exemplo, e existem duas formas de você bugar. A primeira é trocar para o C4, pega o teleguiado e C4, apertando o R2, e fazendo isso rapidamente. E a outra forma que eu acho melhor, que é dar 3 cliques no L1 do PS4, ou se você estiver no Xbox é o LB, que não aparece a roda de armas. Para essa dica precisa ter bastante treino. A sexta dica é jogar na configuração FPS padrão 2. Para isso você vai partir Start, vem em Configurações, em Controles, e coloca aqui em FPS padrão 2. Com essa configuração você vai correr no R1 e RB, que ajuda a recarregar rápido as munições, e a bugar o teleguiado e outras armas. Você também vai pular e dar o rolamento no X, e dar o cover no quadrado. Se você jogar bastante tempo na padrão, você vai ter que se acostumar a jogar dessa forma. Agora a nossa última dica é semi-apartar o R2 ou RT, que é você não apertar totalmente o R2, só segurar um pouco. Fazendo isso, o seu personagem não fica lento enquanto estiver mirando. Quando você aperta o L2 ou LT, o seu personagem fica mirando, e o seu personagem não fica rápido. Mas se você semi-apartar, fica mais ágil. Aí quando eu quiser tirar é só apertar. Então é isso, tem várias outras dicas que eu posso estar passando pra vocês. Se quiserem outro vídeo é só comentar aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e não se esqueça de deixar aquele like, já que você chegou até aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Forte abraço.